Apaziada, não importa onde a gente tá Não importa onde a gente tá e contra quem a gente vai jogar O que importa é quem a gente é O que importa é o que a gente é O que importa é o que a gente é A gente só tá onde a gente tá porque a gente não ligou Quando quiseram colocar a gente embaixo da tabela Quando falaram que a gente não ia classificar A gente não ligou pra isso A gente só foi o que a gente é E o que a gente é Vencedor A gente é família A gente é humilde pra caralho Porque quando precisa correr, a gente morre Quando precisa brigar, a gente briga E a gente não importa pra ninguém É isso Oda, puta Deram 4% pra gente passar 4% é muito, rapaziada 4% é muito pra gente Quando a gente saiu de casa E deixou a nossa família lá Pra correr atrás do nosso sonho A gente não tinha 4% que deixassem de chegar aqui A gente tinha bem menos E hoje eles estão dando oportunidade Na nossa mão Que pros caras atirarem, eles vão ter que suar sangue Os caras vão ter que suar sangue pra tirar essa porra da gente Porque a gente vai chegar lá e vai ser família A gente vai se ajudar Todo mundo vai correr um pelo outro E quando estiver difícil, a gente vai ser a gente Vamos pro caralho No grande dia O dia que eu, você, 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 você Todo mundo sonhou Só que deixou de ser sonho A gente tá vivendo isso aqui É realidade Passou a ser objetivo Tá na nossa mão Depende da gente E a gente não pode deixar escapar E outra coisa que o Japinha falou Essa pode ser a última oportunidade Que a gente vai tá abraçado aqui Esse grupo Então véi, vamos fazer valer a pena Hoje se precisar, véi A gente tem que deixar as duas pernas Dentro do campo, caralho Os dois braços O pescoço Se precisar Hoje a gente tem que deixar A nossa vida Dentro do campo, caralho Mas a gente não perde, pô Vamos lá, caralho Mas com oportunidade De a gente encontrar o nosso valor Quando eu tava conversando com esse cara O cara tem quase 60 anos de idade, rapaziada E ele falou que esse é um dos jogos Mais importantes da vida dele E que aqui no Santos Que esse é o jogo mais importante da vida dele E só dele escutar o Didi falar do jogo Ele já arrepia, rapaziada Como é que esse jogo não vai ser O jogo da nossa vida? Como é que eu vou cobrar de vocês Que a gente deixe a nossa alma lá dentro? Como é que eu vou cobrar de vocês Que se for preciso Ver a vida e pedida Não grito no ouvido dos caras Os caras sentirem menos de grito com a gente Como é que eu vou cobrar de vocês Menos que isso? Não dá, rapaziada Não dá Hoje é nossa vida Não enjure essa porra É nossa vida É nossa vida